Fala galera, beleza? Canal Batch Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa quinta-feira, dia 1º de fevereiro, né? Vamos iniciar esse mês de fevereiro, que seja um mês muito lucrativo pra todos nós, tá? Nessa rodada de quinta-feira a grade não tá boa, tá galera? Daria nota 6 aí pra essa rodada. E eu consegui separar aqui pra vocês oito jogos e no final do vídeo vou deixar apenas um bilhete pronto, tá show? Antes de mais nada, eu já peço ajuda e a moral de vocês pra se inscrever aqui no canal, deixar seu like no vídeo que é muito importante, né? O seu like ele ajuda no trabalho que eu ofereço pra vocês aqui totalmente grátis. Além de ajudar esse vídeo chegar pra mais pessoas no YouTube, tá? Então já deixa seu like aí que você vai tá me fortalecendo demais, tá show? E pra maiores informações sobre o grupo VIP, só me chamar lá no WhatsApp. O número tá na descrição do vídeo e vai aparecer em algum lugar aqui, ó, na parte de baixo da tela, tá? A partir do WhatsApp vou tá passando todas as informações possíveis pra vocês, tá? Forma de pagamento, valores, o que rola dentro do grupo VIP. Então se você tem alguma dúvida, corre lá e me chama que eu vou responder o mais rápido possível. E galera, vou tá deixando também o link da Estrela Bet na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá? Eu sempre recomendo aí pra vocês aí, até mesmo lá pro pessoal do grupo VIP, pra você sempre ter aí dois ou três cadastros em casa de aposta diferente, tá? Isso pra você fazer comparação de odds e também pra não ficar aquela coisa muito sobrecarregada num site só, né? Especialmente se você tem lucro alto, você entende o que eu tô falando. Então, recomendo sempre ter aí pelo menos duas ou três contas em casas diferentes, tá? E a Estrela Bet, ela tá com as odds bem interessantes, especialmente nos jogos de time brasileiro, né? Tem as odds diferenciadas, um pouco melhor do que a concorrência. O site atualizou e tem agora a criação de aposta, tem a aposta antecipada, né? Se o time meter dois gols ou mais nos jogos selecionados, já dá a aposta resolvida. Quanto mais jogos você coloca no bilhete, mais ele dá uma porcentagem ali de lucro, né? Dá um bônus ali acima daquele valor total. Então assim, é uma casa que foi eleita, né? A melhor casa de aposta brasileira no ano passado e tá crescendo cada vez mais, né? Então se você tem interesse, clica no link aí na descrição do vídeo, no comentário fixado e faça seu cadastro lá na Estrela Bet e aproveita, tá show? E vamos lá, galera. Os jogos que eu separei pra essa rodada são esses daqui, né? Como vocês podem ver, tem dois, três jogos ali que dá pra gente analisar de boa. Agora o restante aqui eu tive que suar pra poder analisar, tá? Primeiro jogo que a gente vai comentar aqui é o jogo entre Apoel contra o Carmiotissa. Esse jogo aí válido pelo campeonato do Chipre, né? 11 horas da manhã. Na minha opinião, o time da casa é grande favorito, né? Apoel aí na liderança do campeonato de forma isolada. Jogando em casa é uma equipe muito forte que ainda não perdeu, né? 9 vitórias e 1 empate. Enquanto o time visitante aqui já vai disputar o grupo de rebaixamento, né? Tá aqui em 11º lugar com 14 pontos. 3 vitórias apenas nesse campeonato. E fora de casa o time só venceu 1, que foi na última rodada por incrível, né? Venceu o Otelos aqui por 3 a 0. Agora aqui a gente vai ter o favorito aqui pra vencer esse jogo que é o Apoel. Então a gente não tem muito o que inventar aqui. A gente vai com a primeira opção com a dica casa vence. E a segunda opção a gente pode pegar mais de meio gol no primeiro tempo. Pra cá pra esse jogo vou arriscar 3 a 0 casa. Agora vamos aqui pro campeonato espanhol. 5 horas da tarde a gente tem La Liga. Vamos ter o Getafe jogando em casa contra o Real Madrid. Esse jogo aí que é bem interessante pra gols, tá? Galera, acredito que a gente vai assistir aí pelo menos 2 gols na partida ou mais, né? O Getafe aí que vem de uma vitória no último jogo contra o Granada por 2 a 0. É uma equipe que querendo ou não tá aqui em décimo lugar com 29 pontos e tem um ataque efetivo, né? 28 gols marcados, porém é defesa que sempre sofre gols com 28 gols sofridos. Real Madrid vai em busca dessa vitória aí pra poder pegar a liderança. Lembrando que a equipe tem um jogo a menos do que o Girona que é o líder, né? O Real Madrid tá com 54 pontos, então vencendo vai 57, pega a liderança. E vai ter o mesmo número de jogo do Girona assim, de forma momentânea, né? Porque o Girona também vai jogar nessa rodada. Então assim, é um jogo muito interessante pro Real Madrid vencer, mas a gente vai pegar aqui o mais de um gol e meio na partida como primeira opção, tá galera? Por segurança a gente pega o mercado de gols. E a segunda opção a gente pega fora vence, né? Real Madrid pra vencer. Pra cá pra esse jogo vou arriscar 2 a 1 real. Agora vamos aqui pro Campeonato Inglês Premier League. Vamos ter o Hovenhampton jogando em casa contra o Manchester United. Jogo 5 e 15 da tarde. Esse jogo aí que vai ser pedreira pro Manchester, né? Manchester que tá aqui em nono lugar. Aí o Hovenhampton tá aqui na cola, aqui em 11º lugar, né? A diferença é apenas de 3 pontos ou mais. Então se o Hovenhampton vencer, ele passa o time do Manchester, né? Por causa do saldo de gol aqui do Manchester é menos 5, enquanto do Hovenhampton é menos 1. Então ele vencendo, ele pega essa posição aqui do... A nona posição aqui do Manchester United e pode até pegar a posição aqui do Brighton, dependendo do resultado, porque tem que tirar o saldo de gol, né? Então assim, é um jogo muito importante aí pro Hovenhampton vencer. E pro Manchester aí tentar pelo menos somar 1 ponto, né? Um empate aqui fora de casa não seria ruim de tudo não, né? A gente vai ver que no confronto direto aí o Manchester tem favoritismo, só que é aquilo, né? O momento aí do Hovenhampton é melhor, na minha opinião. Então a gente vai pegar aqui a primeira opção, a dica mais de um gol e melhor partida. E a segunda opção a gente pega o ambos marcam. Placar pra esse jogo, galera, eu vou arriscar 2 a 1 casa, mas pode acontecer um empate de 1 a 1. Agora vamos aqui pros jogos da noite, né? Vamos ter campeonato da Argentina, né? A Copa da Liga Profissional. Jogo entre Boca Juniors e Sarmiento Junín. Esse jogo aí que vai ser numa localização neutra, tá, galera? Eu disputo aí com o mandante, mas é um estádio diferente, então não tem essa coisa do Boca Juniors estar jogando lá bomboneira, né? Acredito que é jogo interessante aí pra gente assistir o Boca Juniors vencer. E também jogo pra poucos gols, né? Segunda rodada, então não tem muito o que analisar a princípio, né? Mas a gente vê que nas três, duas equipes empatarem 0 a 0. Se a gente for puxar no confronto direto aqui, por exemplo, a gente vê que não costuma bater muitos gols, né? O Boca Juniors tem favoritismo, mas não costuma bater muitos gols. Então aqui a gente vai pegar a primeira opção, galera. Dica, casa, vence, tá? Boca Juniors pra vencer esse jogo. E a segunda opção a gente pega menos de 3 gols e meio na partida. Placar pra esse jogo, vou arriscar 1 a 0 casa. Talvez um 2 a 0. Agora vamos pro Campeonato Paulista. Vamos ter a quarta rodada aqui. Vamos ter Inter de Limeira jogando em casa contra o São Bernardo. Jogo 7 horas da noite. Jogo bem interessante aí pro São Bernardo conseguir aí uma vitória e um empate, né? Tá numa sequência muito boa, né? Na estreia venceu o Ituano por 2 a 0. Aí empatou com o Guarani fora de casa. E venceu o Corinthians em casa por 1 a 0, né? Então aí tá em segundo lugar aí com 7 pontos. Podendo até mesmo pegar a liderança, né? Porque o São Paulo já jogou, chegou a 10 pontos. Porém o saldo de gol aqui é 4. Então o São Bernardo, por exemplo, vencendo por 2 a 0, ele passa o time do São Paulo, né? Então é um jogo muito importante. A equipe ainda não levou gols, né? Três gols marcados e nenhum gol sofrido. E vai pegar Inter de Limeira, que até o momento aí, um empate contra a Ponte Preta e duas derrotas, né? Derrota pro Palmeiras e derrota na estreia pra Portuguesa, né? Então assim, na minha opinião, um jogo muito interessante aí pra gente assistir um empate ou talvez São Bernardo vencer, né? Então a primeira opção a gente pega fora o empate, né? São Bernardo o empate. E a segunda opção a gente pega menos de 3 gols e meio na partida. Placar pra esse jogo vou arriscar 1 a 0 fora. Agora vamos aqui pros Jogos Olímpicos, né? Vamos ter aqui jogo entre Venezuela contra Brasil. Esse jogo 8 horas da noite. Jogo bem interessante aí pra gente assistir uma vitória aí do Brasil, né? Brasil que tá muito bem, 100%. Três jogos e três vitórias já tá classificado, né? Então a gente tem que ficar ligado nisso aí, porque pode acontecer aí do Brasil meio que tirar o pé. Mas acredito que o time vai querer manter aí o 100% de aproveitamento e não vai querer perder esse jogo, né? O Brasil aí que até o momento aí venceu Bolívia, venceu Colômbia e venceu na última rodada Equador, né? Enquanto Venezuela aí tem dois empates, né? Empate contra Bolívia, empate contra Equador. E na última rodada venceu a Colômbia 1 a 0. Então precisa aí dessa vitória pra poder entrar aqui na segunda posição pra se classificar aí pra próxima fase, né? Então assim, na minha opinião, o Brasil tem grande favoritismo. A gente vai pegar aqui o mais de um gol e meio como primeira opção, tá? Acredito que o mercado de gols é mais seguro. Segunda opção a gente pode pegar por segurança aqui fora, vence com empate anula, né? No caso, o Brasil com empate anula. Placar pra esse jogo, vou arriscar 2 a 1 Brasil. Agora vamos aqui pro Campeonato Carioca, Taça Guanabara. Vamos ter o Fluminense contra Bangu. Jogo 9 e meia da noite, jogo válido aí pela quinta rodada. Fluminense que é líder, né? Jogando com um time alternativo e é líder aí com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 10 pontos. Na estreia empatou, né? Chegou a estar vencendo o jogo ali, mas tomou um empate no finalzinho contra o Volta Redonda. Aí venceu o Portuguesa, venceu o Aldax. E na última rodada venceu o 9 e o Iguaçu por 3 a 0, né? Enquanto o time do Bangu ainda não venceu, né? 1 empate e 3 derrotas, né? Na estreia perdeu pra Portuguesa, perdeu pro Botafogo, perdeu pro Nova Iguaçu e conseguiu um empate aí no finalzinho contra o Vasco, né? Então assim, na minha opinião, pelo momento aí, o Fluminense tem grande favoritismo, né? Mesmo com um time alternativo, acredito que o Fluminense tem chance de vencer. E a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Fluminense pra vencer esse jogo. Segunda opção, a gente pega mais de um gol e meio na partida. Pra cá pra esse jogo, vou arriscar 2 a 0 casa. Agora vamos pro nosso último jogo, o jogo aqui da Costa Rica, né? Vamos ter a primeira divisão, vamos ter aqui o Saprissa contra o Grécia. Jogo 11 horas da noite. Jogo muito bom pra gente assistir o time da casa vencer, né? Lembrando que é começo de campeonato, né? Quinta rodada apenas. Até o momento, Saprissa, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? Tá oscilando aí nesse início. E o Grécia ainda não venceu, né? 2 empates e 3 derrotas. No confronto direto, se a gente for ver aqui, galera, a gente vê que o Saprissa tem grande favoritismo, né? 5 jogos e 5 vitórias e sempre batendo bastante gols, né? Então acredito que nesse jogo aqui também não vai ser diferente. Então a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, Saprissa pra vencer esse jogo. E a segunda opção a gente pega aqui mais de meio gol no primeiro tempo. Lá cá pra esse jogo vou arriscar 3x1 casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui pra essa rodada de quinta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, né? Começar com o pé direito esse mês de fevereiro, né? E acredito que mesmo essa rodada aqui sendo uma rodada fraca, acredito que a gente vai aí conseguir um lucro especialmente no bilhete, tá? Em falar em bilhete, eu vou estar deixando aqui o primeiro e único bilhete da rodada, né? Que é esse daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete pra essa rodada de quinta-feira, a gente vai com 3 jogos, tá? Primeiro jogo aqui a gente pegou Campeonato Espanhol La Liga, jogo entre Getafe e Real Madrid. A gente pegou aqui mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Campeonato Carioca, Fluminense contra Bangu. A gente pegou aqui vitória do Fluminense. E o jogo do Campeonato Argentino contra... A que jogou entre Boca Juniors contra o Sarmiento Juninho, a gente pegou aqui menos de 3 gols e meio na partida. No final, a gente teve uma odd de 1,99. A gente simulou com 100 reais pra ter um retorno potencial de 199,58 reais. Esse bilhete, acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade pra essa quinta-feira. Enfim, galera, finalizamos mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta e compartilha também pra poder ajudar aí esse vídeo chegar pra mais pessoas. Tá show, galera? Um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro aí nessa quinta-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui! Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau.